Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Teve um inscrito aí que perguntou qual foi o carro que eu viajei. O carro foi esse aqui, um Astra 2.0. Essa aqui foi a máquina que eu viajei na viagem que eu fiz agora em junho, junho de 2018. Foi em junho e voltei em julho. Eu acho que é 2.0. Vou mostrar aqui por dentro o painel dele. Tá com 137,667. Bom, esse foi o carro que eu viajei, esse é o meu carro. É, mas eu voltei lá em Campina Grande em agosto. Ah, fui levar um carro de um amigo meu. E os próximos vídeos vêm agora na sequência aí, né? Na sequência eu vou postar os próximos vídeos aí da viagem que eu fiz em agosto. Fui só levar o carro do amigo e voltei de avião. Eu fui num polo sedã. Esse aqui foi o que eu fui agora, em junho. Esse é o meu Astra. Valeu, galera. Um abraço aí. Fiquem todos com Deus.